Em Efésios 2.10, diz que nós somos obra de Deus, em essência, obra-prima de Deus. Não sei quanto a você, mas quando eu levanto pela manhã e me olho no espelho, eu não vejo uma obra-prima, mas eu quero ser uma obra-prima, eu quero ser tudo o que Deus me criou para ser. Então eu me dirijo a minha oração e digo, Deus, faça o que precisar para tirar da minha vida todas as coisas que não precisam existir. Me molde a imagem do seu filho para que eu possa ser sua obra-prima. Quem é você? Eu sou Deus. Não é não. Sou sim, você é o ar. E aqui estou eu. E assim funciona. Ok. Se você é Deus, faz nevar aqui. Não, não quero. Se eu fizer isso, vai ficar tudo melequento. E eu realmente não quero isso. Está vendo? Você não é Deus. Por que está dizendo isso? Deus nunca falaria a palavra melequento. Dizia sim. É a palavra derivada do grego. Está ok. Se você é Deus, o que está escrito em Lamentações capítulo 15, versículo 9? Bem, Lamentações é um livro pequeno que tem apenas 5 capítulos. Por que tão pouco? Não sei de Lamentar. Ah, ok. Então se você é Deus, quem vai ganhar a próxima Copa? Eu não sou tão fã de esportes. Por que você é tão fã de esportes? Puxa, você é Deus. O que você quer dizer, Lamentar? Você me respondeu com uma pergunta. Respondi. Ah, é. Eu faço isso, não é? Fiz de novo. Fica parado. Vou começar. Para que serve isso? Essas são as ferramentas que eu vou utilizar para transformá-lo na minha obra-prima. Eu pensei que você era carpinteiro. Não é filho que é. Vamos lá. Fica na posição. Opa, calma aí. Como é que você sabe o que você vai tirar e o que você vai deixar? Eu vou tirar todas as coisas da sua vida que não se assemelham a mim, como se fosse peso morto. Falando nisso, você pode desculpar bem aqui. Eu tentei me livrar disso aqui e não consigo. Fiz academia, fiz dieta. Até pilates eu fiz. Foi meio estranho. Mas não deu em nada. Se você puder tirar para mim, seria ótimo. Você quer falar ou eu posso te moldar? Falar, moldar, falar, moldar. Ok. Não, não, não. Moldar. Então vamos lá. Meu filho normalmente encosta antes de falar. Não eu. Você pode me mandar, filho? Tá certo. Você tem muita raiva. Um pouco de orgulho. Se compara aos outros ao invés de mim. Você é preguiçoso. A gente está muito ocupado. Você tem problema com a mochulha? Opa, calma aí. Eu não tenho problema com a mochulha. Você não tem problema com a mochulha? Não, eu tenho controle. Ok. Espera. Acho que estamos parados por um pouco. Quero dizer, eu estou indo bem. Você está indo bem? Mas quando você se olha no espelho, a quem você vê? Eu vejo a mim. Então eu preciso continuar me moldando. Porque no final, você e os outros precisam ver meu filho. Não me lembra que é mal. É que cada vez mais que eu me pareço com o seu filho, as pessoas se incomodam com isso. Falam que eu estou mais evoluído. Que eu não quero fazer as mesmas coisas de antes. O que eu quero dizer, o que você está dizendo agora, é que prefere ser Deus em algumas partes da sua vida, do que deixar eu ser Deus em toda ela. Deus analisar isso. Mas eu queria dizer. É, eu queria. É difícil falar com você. Você sabe tudo o que eu estou pensando. O que eu quero dizer, é que fizemos um bom trabalho. Poderíamos dar um tempo, uma pausa e depois retomar. O que você está fazendo, é muito comum. O que você está fazendo, se chama controle. Você quer controlar as coisas na sua vida, o que é que eu te moldo? Controlar, moldar, controlar, moldar. Não, não, não. Moldar. Mas, você pode moldar as coisas que eu quero? Isso se chama controle. Ok. Você está esperando essas coisas há muito tempo. Você está preparado para isso? Dói. Dói mais em mim do que em você. Você não consegue imaginar a dor que é. Não fale comigo sobre dor. Eu sei tudo sobre isso. Eu enviei meu filho para morrer na cruz, pela dor, pelos pecados e por outra razão. Para te dar liberdade. Você sabe quem é essa liberdade? Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar por resultados diferentes. E tem coisas que vêm desde o colégio, que você tem feito e que não funcionam. Mas você vai a esses postos vazios, quando você está sofrendo, com raiva, sozinho e cansado. Mas eles não funcionam. Ok, ok. Mas eu estava pensando. E se... Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Mas se nós tentássemos de outro jeito? O seu jeito não é o meu jeito. Ok, olha. Eu não consigo ser bom. Você não consegue ser bom. Eu te fiz bom. Seja bom. Ah... O que? Nada. O que é? Você não entenderia? Eu? Deus de todo o universo? Não entenderia o que um dos meus filhos tenha me dizer? Tente. É que... É que... Deus... Eu desapontei tantas vezes. Não. Você nunca esteve me sustentando. Eu te sustento com minha mão direita. E não se esqueça disso. Nesse relacionamento, eu te sustento. Ok. Vai à frente. Mas esteja preparado para o que você vai encontrar aí dentro. Porque eu sei quem está aqui dentro. Todos os dias pela manhã, eu acordo. E olho no espelho. E o vejo. É uma criancinha assustada. Que quer se vestir como adulto. Agir como adulto. Mas eu não consigo. Então esteja preparado. Para o que você vai encontrar. Você tem ouvido coisas demais por muito tempo que não vem de mim. Você acha que é um lixo, né? Você realmente acha que é um lixo? Olha só. Eu não crio lixo. O que isso diz a meu respeito? Que eu não posso te mostrar que o meu amor não tem limites. Já sei. Olha o seu posto de trás. O que? Olha o seu posto de trás. Por quê? Você está discutindo comigo? Olha o seu posto de trás. Ah, Deus. Sim? Eu só estava dizendo. Oh, Deus. Vou olhar agora mesmo. Você só estava falando o meu nome em vão. Mas é só um nome. É uma expressão. É mais que um nome. É mais que uma expressão. É mais que um mau hábito. É um nome acima de todo nome. Eu quero te ensinar algo sobre o meu nome. Olha o seu posto de trás. Você conhece isso? Onde conseguiu isso? Alô? Ah, é. É um... É uma página de um diário antigo que eu tinha. Claro, né? É Eduardo Pinheiro. Eu te amo tanto. Leia do outro lado. Desculpa. É o nome da minha filha. E eu tenho tanta alegria eu nascer. Eu sei. Você está falando. Verdade. Querido Deus. Hoje eu estou entregando tudo a Ti. Eu não vou mais me apegar a nada. Sua palavra diz. Você vai me transformar. Na sua obra prima. E vai me usar para fazer grandes coisas. Eu não vejo, Deus, como isso é possível. Mas quero isso com todo o meu ser. Então, por favor, faça o que eu precisar para me transformar no que você deseja. Eu te amo, Deus. Eu também te amo, Deus. E tenho demais deixar desse jeito. Essa salvação que você quer tanto, não descrever apenas o sentimento vazio como saber. Eu quero que você trabalhe nela em cada detalhe da sua vida. E não fique se comparando aos outros. Porque isso não faz sentido. Você é minha obra prima. Você é minha mão de obra. Isso não considero como uma prisão. Mas como um pai disciplinando o seu filho. Um pai disciplina aqueles a quem ele ama. Eu sei. Mas vai ser difícil. Sim. Vai ser difícil. Mas você está com a impressão que tudo seria fácil quando disse sim para mim. Não é assim que funciona. Eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você olhe para lá e diga. Ego é uma obra prima de Deus. Ego. Não, 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 não. Não como você lê a si mesmo. Nem como você gostaria que os outros te vissem. Mas como eu te vejo. Ego é uma obra prima de Deus. Sim, você é. E você também é. Não pense que Deus cria lixo. Você é uma obra prima original de Deus.